Gente, me conta quem nunca quase morreu de vergonha quando seu lindo cãozinho soltou aquela bomba mal cheirosa na frente de uma visita. Daí fica aquela situação mega chata. E tem sempre alguém da nossa família que se adianta para dizer, ai Rex, que pum mais fedido. Quem nunca? Acontece que um pum aqui, outro ali, tudo bem. Mas quando seu cão vira aquela máquina de torpedos, você deve acender um sinal de alerta e procurar descobrir se há algo de errado junto ao seu veterinário. As causas mais comuns para esses gases são a alimentação inadequada, a sensibilidade alimentar a um alimento ou outro, engolir muito ar enquanto come, problemas crônicos no trato gastrointestinal, desbiose e parasitas intestinais. Recapitulando, todo cão solta gases. O que não pode é ele soltar excessivamente, tá? E ó, outra coisa, não vale botar a culpa nele, tá bom? Dúvidas? Mande um e-mail para elbicho.com.br Ou nas redes sociais, arroba Manu Karsten. Participe!